Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje eu vou mostrar para vocês uma comprinha básica que eu fiz por mês. Eu compro pouquinho, não compro muito, galera. Bora lá para os preços. Comprei, ó, eu compro arroz, eu compro de um quilo. Eu comprei dois pacotinhos, deu dois quilos, paguei R$2,58 cada um. Comprei dois quilos. Comprei também o açúcar, três quilos de açúcar, paguei R$1,95 cada um. Comprei três quilos, não uso muito açúcar, galera. Comprei o feijão, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Dois quilos de feijão. O feijão eu paguei R$5,80, galera. Tá caro, né? Vou mostrar para vocês também o que eu comprei. Comprei o leite, esse leite aqui, ó. Dois leite de coco, né? Ó. O leite de coco, vamos ver quantos que eu paguei. R$2,29. Comprei dois vidrinhos. Achei barato e comprei. Agora, bora lá, ó. Comprei, ó, esse milho. Eu gosto de latinha, mas como não tinha latinha, eu comprei desse aqui, ó. De 200 gramas. Comprei dois pacotinhos. Cada um custou R$1,89. Achei barato também, comprei. Tava um pouquinho as coisas barato agora. Eu comprei no atacadão. Agora, esse suquinho aqui, ó. Eu comprei, ó. Tá vendo, ó. É em promoção. Se você levar três, você paga R$0,99. Cada um. Se você levar um só, é R$1,15. Comprei três, seis, nove, ó. Laranja, uva e maracujá. Comprei logo três, que sai barato, né? Muito bom. Sai barato. Vou ver agora. Ó, o leite. Comprei só quatro caixinhas de leite. Cada leite custou R$2,49. Comprei quatro também. Não comprei muito. Eu gosto de comprar caixa, mas... Pensei que o dinheiro não ia dar. Ah, o coco ralado. Eu gosto desse coco ralado, galera. Comprei dois cocos ralados. Cada coco ralado custou R$1,99. Achei barato também. Comprei dois, que eu vou fazer uma receita também. Esses cocos ralados. Hum, é delícia, né, galera? Vou comprar esses algústres, ó. Tá vendo? Cada um tava custando R$1,99. Tava em promoção, viu, galera? Promoção. Comprei, acho que foi sete. Comprei coco, morango e ameixa. R$1,99. O preço tava bom também, por isso que eu comprei. Deixa eu ver o que mais que eu comprei. Ah, o sabão em pó. Comprei sabão em pó, porque eu gosto dele. Eu compro um azul e um rosa. Porque esse é mais cheiroso do que esse. Vamos ver quantos que eu paguei. Eu paguei R$3,57, galera. Em cada um. Comprei logo dois. Não dá no mês, né, mas... Comprei. Comprei esse Danone. Esse Danone aqui é super barato. Comprei duas cartelinhas, ó. Cada um custou... R$2,57. Por aí, R$2,57. Cada um. Eu gosto deles. Muito gostoso. Mas, comprei a margarina, né? Comprei essa margarina aqui, ó. Eu compro um pacotinho, ó. Pequenininha. Comprei duas margarinas. Achei super barato também. Vou ver a margarina. R$1,72. Essa é a margarina pequena. Eu gosto dessa, ó. De 250 gramas. Sem sal. Mas, como tinha sem sal, eu comprei com sal, galera. Não gosto muito... Com sal, não. Ah, comprei esse aqui também, galera. Não sei se é bom. Vou experimentar. Não sei se vocês já viram falar. Isso aqui é pra hidratar. Tá aqui liso de cinema. Paguei R$7,90. Vou fazer um teste também pra ver se é bom, né? Ah, filtro de papel. Comprei filtro de papel também. Tá aqui, ó. Eu compro o número 102. Comprei dois também. Porque a minha... Onde eu faço café, eu não sei o que é. Feito de papel, custou R$1,95. Barato também, galera. Comprei... Essa manteiga também. Muito boa. Deliciosa. Amo essa manteiga. Vamos ver o preço dessa manteiga. Vamos ver o preço dessa manteiga. R$7,40 o preço dessa manteiga. É caro, mas é boa. Vamos ver agora. Ah, com preço amaciante. Gosto muito desse amaciante, ó. Muito cheiroso. Vamos ver o preço do amaciante. Achei barato, galera. O amaciante. Amaciante R$3,10. Achei barato. Tava em promoção. Agora... Ah, o leite condensado. Comprei duas latinhas de leite condensado. Vou ver o leite condensado. R$3,60 cada uma. Comprei duas latas. Achei tempero. Gosto muito que vocês estão com a tempero também, ó. R$3,75, não. R$3,99. Gosto muito desse tempero também, gente. Agora, a goma de tapoioca gosta dessa aqui, ó. Muito gostosa também. Maravilhosa. Vamos ver agora se essa goma... Tá R$4,29. Agora vamos ver se a gente vai arrotar. Tomate, massa de tomate. Esse aqui, ó. Gosto desse aqui também, ó. Comprei um só. Paguei... Vamos ver quantos que eu paguei. Vou procurar o precinho dele aqui. R$99,00. Tava em promoção. Agora o olho quero. Olha, eu comprei um, ó. Só um olho. O olho... O olho... Deixa eu ver o preço que eu paguei. O olho... Molho... O olho eu paguei R$3,90. Por aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. A R$3,30 eu paguei o olho. Comprei esse erva... Comprei um erva doce aqui também, ó. Aqui, ó. R$3,30. Esse erva doce eu vou fazer uma receita de bolo. Hum... Que delícia. Vamos ver aqui também. Comprei esse suquinho aqui, ó. Comprei, achei... Cinco suquinhos. Custou R$0,99 cada um. Refresco. Tempero. Tem um temperinho aqui também que eu compro. Sempre que compro dele. Esse aqui, ó. Não fico sem ele, galera. Vamos ver o precinho dele. R$3,25. Papel higiênico. Comprei desse porque tá em promoção. Comprei quatro. Que vem quatro... Quatro unidades só. Paguei. Vamos ver o preço. R$4,50. Vamos ver qual é o preço também. Iogurte. Café. Comprei esse café aqui, ó. Eu gosto desse café. Comprei meio quilo só. Tá R$6,24. Comprei, ó. Uma abadeira de ovos. Quatro, oito, doze. Só vinte ovos só, galera. R$6,99. Vezes cinco, dez. Vem só vinte ovos só. R$6,99. Detergente líquido em pego eu já mostrei, né? Detergente aqui. Gosto de detergente. O pão de forma. Pão de forma eu paguei... R$3,55. E compra sacola também, galera. O total ficou R$165,15, galera. Isso dá pra vocês verem. Olha só. Muito bom o preço. Essa aqui foi a compra básica do mês, galera. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixe aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, ó. Se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Que toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação, galera. Um beijo pra vocês. E até um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!